Num lugar distante, existe um vilarejo repleto de criaturas misteriosas que viveram felizes por centenas de anos. Até hoje. Olá, Smurfs! Agora, eles vão ter que fugir para um mundo além de sua imaginação. Ai, meu Smurf! Olha lá, um meio de transporte. Vamos ver. Vamos juntos. Ai, meu quadrinho. Este ano. Ah, são tão boas. Não se deixe enganar por essas gracinhas. Now it's allowing you. Foi mal. Com tanta gente no mundo, essas criaturinhas mágicas vieram justo para nós. Smurf, exatamente. Quer parar de dizer Smurf para tudo? Tudo é Smurf, Smurf, Smurf. Não precisa usar esse linguajar, rapaz. Da Columbia Pictures. E Sony Pictures Animation. Caca-meu! A caçada... Disfarce, hein? Vai começar. Eu tenho 546 anos. Estou ficando velho para isso. Tudo azul na primeira aventura... De acordo com os meus cálculos, escapamos. Em 3D do ano. Falta aqui com os meus Smurfs. Vamos lá, Smurfs. Cadê o papai Smurf? O gargabel pegou ele. Nem o Smurf fica para trás. Você Smurfou com a garota errada. Smurf, a banca! Acabou a brincadeira? Os Smurfs. Parou! Nenhum de vocês acha essa música ligeiramente irritante? Eu acho irritante. Em 3D. Breve nos cinemas. Disponível em 2D e 3D.